Foi muito feliz, mas diz ali naquela reportagem que tinha um sonho para a sua vida, que era ser feliz. Continua a ser feliz? Eu sou muito feliz, eu sou muito grato àquilo que a vida me dá. Eu sou... a sério. O que é que a vida lhe deu? Deu-me uma família incrível, incrível. Tenho a minha mulher, aliás brincamos sempre, lá vem com o apêndice. Eu faço questão de ir para todo o lado com a minha mulher. Porque a Susana na realidade... Quem aqui diz isso, lá vem com o apêndice? Você. Ainda há bocado eu me disse. Mas diz para dizer que a Susana... Aliás, foi por aí que eu conheci. Completamente. Na relação convosco. A Susana veio estar comigo, entre aspas, que a gente costuma brincar, foi ela que me tirou do bairro. Porque eu rapidamente percebi, eu sempre fui muito namoradeiro, muito... Mas rapidamente percebi que a Susana era a mulher da minha vida, iria ser a mãe dos meus filhos. E... E sou muito feliz, tenho uns miúdos incríveis. Já lá vamos. E você sempre disse que queria sair do bairro? Sempre pensou a um mundo para além deste bairro? Oh, Manoel, eu para ser sincero, eu fosse o que fosse fazer, eu acho que tinha nas costas o peso de ser do bairro da Cruz Vermelha. E se pudesse ser alguém... Isso é porque os outros faziam sentir esse peso. Sim, mas se eu pudesse ser alguém na vida, gostava mesmo, e por isso o facto de eu estar aqui hoje, porque eu nunca lhes disse a eles... Está a ver porque é que eu não queria cá vir? Todas as conquistas que eu tenho... Obviamente que é por mim, é pela minha família... Mas você disse que as partilhou com o bairro? Sim. Está a respirar. Como é que fui recebido ontem no bairro? Eu ouvi dizer que vêm todos ter consigo, falar consigo. É bonito. É bonito sentires que... Embora não estejas com eles, eles estão contigo. E você está sempre com eles, você neste momento está mais com eles do que possamos julgar. Sim, sempre que eu conquisto o que é que seja... Você não esquece quem é que é o menino do bairro? Porque eles também me protegeram. Como? Não faças isto, vai para ali. Hoje é o homem que é, porque foi aquele rapaz do bairro. Sim. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. E mais, não me dava nada. Hoje, com 44 anos, não me dava nada. Tenho orgulho de ser do meu bairro. Agradeço muito aquilo que a minha mãe fez por mim, muito. Fez tudo o que ela achava que era possível. E se ela tem feito de outra forma, se calhar não estava aqui. E...